Galera, o novo passe de julho já chegou hoje dia 30 de junho É, ele chegou adiantado e eu acho que isso é devido que o passe de junho chegou um dia depois do que tava programado Que é dia 1º, foi dia 2º e agora era pra ser dia 1 de julho, peguei! Não, e chegou dia 30 de junho Ah, agora eu entendi Bom, e vocês podem ver que tá tudo, opa, calma aí, calma aí, tudo aqui ó, certo A banana, nova sorridente, o novo emote de levitação, né, de sendo abduzido Aí temos aqui o emote, o hambúrguer, gemas, emote da partida Bom, mas pra cá tem outro emote da maleta de dinheiro, pegadas, emotes, enfim, o Zé Gotinha Novo emote que é o velho da banana, normal E aqui embaixo temos a nova skin do cara queimadão, que é de graça, beleza? E nesse vídeo, além de mostrar isso, vamos estar completando tudo Mas antes, já deixa aquele like, se inscreva no canal E já sabe, se você quiser ganhar esse passe, comenta aqui ou espera o outro vídeo que eu vou fazer Sobre como ter o passe de graça, beleza? Eu ajudando e outras coisas que podem te ajudar também Então só, bora! E aí, gamers, beleza? Apelou aqui E galera, vamos começar completando nosso passe Lembrando que eu tenho um passe de graça, beleza? Por isso que eu tento ajudar as pessoas Porque eu comprei o Istanbul Guys há muito tempo atrás, beleza? O Istanbul Guys era pago, se você chegou no jogo agora, tá? E quem comprasse o Istanbul Guys ganhava de graça o passe, beleza? Era quase que obrigatório você comprar no PC A não ser que você jogasse no emulador Mas se você era uma pessoa que queria jogar pela Steam Você teria que comprar E aí você ganharia o passe de todos os meses de graça E aí a Kitika Games, depois que deixou o jogo de graça, manteve isso A Skopelli também manteve Então é como se fosse assim Pra sempre Porque é uma coisa que todo mundo receberia Se comprasse Então a não ser que eles devolvam o dinheiro, né? Claro que a pessoa pagou no jogo Porque essa era a única vantagem Aí, beleza Mas se não fez isso, o certo é deixar pra sempre Vamos lá, ó Pegando aqui Beleza, galera Conseguimos completar toda a nossa coleção Vamos pegar primeiro aquilo que nós já pode pegar É isso Coisas que são desse passe, né? Não são genéricas, são exclusivas Pegar aqui, ó Beleza Pegar esse aqui também O emote A pegada Isso Vamos lá Isso Beleza Vou pegar aqui também o emote especial Já que nós temos, né? Não faz sentido nenhum ficar com ele ali E vamos começar, galera Jogando com o cara queimadão Vamos lá Vamos jogar com o cara queimado E eu tenho uma cor muito top pra ele, galera A cor que deixa ele especial A laranja Olha só que cor top Fica parecendo também o brilhoso E eu acho que é a única que tem esse poder de fazer isso Amarelo também Mas amarelo não combina muito com o queimadão Tá ligado? Acho que laranjinha é o brabo E aí, vamos colocar aqui o emote também, né? Lendário Aqui, ó Pegar a maleta de dinheiro Colocar aqui Tem também a levitação Beleza? Eu não vou colocar Vou colocar depois, beleza? Porque depois eu coloco aqui Mas eu vou colocar aqui, ó Pra vitória Cadê? A vitória Aqui, levitação Ué, eu tinha esse emote aqui Ah, tá tirando onda, mano Eu tinha esse emote Ah, estambogás tá tirando todas as coisas das pessoas Tá maluco, mano Mas enfim, galera Bora testar ele Aqui no mapa do Block Dash lendário Vamos lá Eu sei que se eu jogasse na partida normal Teria muita gente que tem ele, eu acho Mas aqui, eu acho que vai ter menos pessoas E vamos lá, galera Lembrando Se você não pegou a skin da Mulher Planta Aquela com código Eu vou deixar o vídeo aí pra vocês Nos cards E o código tá lá, galera Eu usei o Ivone E Mas se você quiser Comenta lá Pela eu não consegui Que eu vou te mandar os outros códigos Que tem disponível, tá? Mas eu acredito que todo mundo consegue pegar Com o Ivone E Ou com o Rai R-A-E Tudo junto Aí eu acho que você consegue pegar É tudo maiúsculo, lembrando Tá, galera? E... É isso A Mulher Planta é bem legal A skin lendária De graça Então acho que vale a pena vocês pegarem É só você ir no site Colocar o código Se você quiser ver o vídeo Vê lá também Eu não vou ficar falando aqui Porque eu já fiz o vídeo ontem Nossa, mano Ontem saiu muito vídeo Além da live E também do torneio Sério Ontem eu trabalhei muito E é isso aí, galera Tô trazendo aqui pra vocês Vídeos diariamente Pra tentar Compensar também A minha falta de vídeos Que eu fiquei um tempo atrás, tá? E também, é claro Trazer notícias atualizadas Pra vocês, galera Que é o que eu gosto de fazer E o que eu tento Me esforçar Trazer o melhor de mim Vamos lá Todo mundo tá dando um soco aqui Porque ninguém tem um queimadão Só o apelão tem um queimadovski Opa, pra cá Olha Escapei do soquinho ali Vamos lá Opa Olha pra cá Opa Ai, pera Tome Vamos Ah é Tem meu emote de dinheiro também Ah, não dá pra usar agora não Ah, queimara Ah Olha lá Usei Uh 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 Toma Uh Boa E eu nunca fiz isso no labirinto É a primeira vez, galera Quebrar ali o bloco E usar o emote É a primeira vez que eu faço isso Só pra testar, né? Ainda bem que deu certo E vamos lá, galera Que hoje chegou o passe Amanhã Amanhã não, né? Hoje também chega A beta fechada Que é pra chegar pra nós, influenciadores É, galera Hoje vai ser um dia de trabalho também, mano Tudo novidade Olha só Maleta de dinheiro aqui, ó Uh Dinheirão O cara ficou com inveja Porque o apelão é rico Só no jogo Só o emote Bora Ó Dinheirão Ai Meu parceiro Meu parceiro Solta eu Vamos lá Não, 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 não Não joga eu, cara Ai, o cara Ah, meu Deus do céu O cara tá lá me abraçando Outro vez O rasterovski, mano Não quero nem saber Opa Nossa senhora Ai, bananada Vamos lá Vamos lá Ó Dinheiro pra vocês aí Uh Vambora, 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 vambora Vambora Opa, escapei Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Patrick Estrela Cadê o Bob Esponja? Hehehe Patrick Hehehe Cadê o Bob Esponja, Patrick? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É isso aí Tome Ai, não pulei Vamos lá Só bora Ah é, galera Esqueci de colocar a pegada, né A próxima eu coloco pegada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dá um pulinho aqui Uh Vamos lá Opa, pera Ai Que droga O cara me empurrou ali, galera Arrasteira não, mano Vamos pular aqui Ai Pera Não, 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 não Volta, volta Isso, meu parceiro Vou pular aqui, ó Boa Ah, não, 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 não Nossa, galera Quase que eu fui de beizolas Pera Boa Boa, galera Conseguimos passar aqui Quase que nós foi de beize Bora, galera Mais um aqui Tamo junto Vamos ver se vai dar certo, né Vamos ver se nós conseguimos ganhar dessa vez Já que precisamos ganhar, né Ganhar medalhas para completar o novo torneio, a segunda temporada Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bora Aqui, pula aqui, pula aqui Beleza Eu acho que é aquela super gal que é bater em mim, galera Eu só acho, né Eu tenho uma impressão Uma ligeira impressão Vamos lá Arrasteira aqui Beleza Já foi um Falta seis Vai Vamos lá Bora Bora que bora Bora que bora Bora que dá ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ganhar com queimadão de sol Ó, usar aqui o dinheiro Aqui, ó A maleta de dinheiro Meu parceiro Se você joga eu pro outro lado Eu ia ficar tipo Caraca, mano Que cara maldade, mano Vamos lá Aquela caveirinha também ali, ó Aquela caveirinha vermelha Eu vi que deu o soco ali Que meu parceiro Aí, ó Malete de dinheiro Vamos pular aqui, ó Opa Passei aqui Beleza Fechou Bora Bora Nossa, Supergal Usou ali o emotizeira Jogou bem, hein Boa Mergulhadora Matou a Supergal É isso que eu gosto de ver Boa Agora falta poucas pessoas, né Opa, galera Eu tô esquecendo, galera Que esse emote Agora Tem que Você tirar ele Porque se você ficar Muito tempo com ele Ele deixa você lento Tem que apertar o espaço Patrick Estrela Eu e a Mergulhadora, galera Opa Boa, galera Ah, tem também a caveira aqui, galera A caveira também tá viva Tá vivona Bora 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 que bora Ah Boa Boa Isso aí Obrigado Estrela do Mar Patrick Estrela Pera Pera Ah, galera Nossa 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 Não pulou, galera Não pulou Mas jogamos Joguei bem, hein, galera Joguei bem, hein Queimadão de sol Jogou bem Ó E ganha 140 medalhas Tá bom demais Tá bom Agora vamos colocar aqui, ó A outra pegada Eu acho que é épica A do Stumbleguys Beleza Tem uma lendária, pelo menos Tem uma lendária Não tem uma Tipo assim Tem uma Calma aí, galera Qual que é a outra pegada Que tem aqui É do hambúrguer Essa aqui depois Beleza E agora vamos equipar A nossa skin aqui Do Banana Sorridente Galera Bora equipar E vamos jogar com ele Aqui no Bora lá Só Bora aqui Bora, galera Novo passezinho Aí pra nós Chegou, galera O passe tá legal Até Tá legal Até Não tá tão ruim Eu acho, né O cara Vamos bora mais uma Eu ia falar que o cara pulou E se matou E eu me matei também Não, não, não Isso não vale Agora tá valendo Bora Bora aqui, bora Banana Sorridente Tem uma irmã minha ali Um bananão ali Só que eu sou a Sorridente Eu sou o mais engraçado Hehehe Bora pular aqui, ó Bora pular aqui Bora pular aqui Bora pular aqui Meu parceiro, não Sai Sai Eita, não Nossa, escorreguei Pera aí Bora Ó Eu sabia que ia meter o socão Eu já fugi na hora Oi Calma Meu parceiro Ai Nossa Eu pensei que ia morrer Bora galera Ainda falta jogar com o Zé Gotinha Novo, beleza O Zé Gotinha Que não tem corpo Temos o Zé Gotinha Que tem corpo E o Zé Gotinha Oficial Que não tem corpo Galera Eu gosto de explodir tudo Porque assim fica mais fácil Galera Oh Escapou, hein Estilos superiores Eu vou matar aquele Eric Carrinho lá Porque ele matou meu amigo Então Qual que é? É esse aqui Ó, o pretinho Ele é de preto Temos o branquinho E ele tá de preto Toma Nossa Uh Ele também quer me matar Então vamos lá Uh 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 Ah, também dois contra um Não vale, né galera São tudo ruim São tudo ruim Tem que jogar dois contra um Não vale Agora vamos pegar aqui o Zé Gotinha Olha galera Que linda, mano Essa tela Ó, tira um print aí, galera Tira um printzão Fico muito top Equipando aqui Beleza Então vamos equipar aqui Mesa do Sanduíche, mano E também vou equipar aqui O nosso Aqui Emote de Levitação Beleza E pra vitória Se eu ganhar Claro que se eu ganhar, né Se eu ganhar Vamos colocar a do dinheiro Beleza E vamos aqui agora jogar Deixa eu ver Bora pro Block Dash, vai Fazer o que? Não tem outro mapa legal pra ir Bora, galera Bora, 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 bora Ó, tem um Zé Gotinha aqui já também Tá vendo, ó Tem um Zé Gotinha Dois Zé Gotinha Então o pessoal tá rico, mano O pessoal tá rico O pessoal tá muito rico, mano Não quer nem saber, não Ó, vou usar aqui o Levitação, galera Uh Tô sendo abduzido Na verdade Na verdade eu tô sendo chutado aqui Só rasteira, mano Rasteira e soco Bora 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 que bora Vamos que vamos Vou chegar na rasteira todo mundo Pronto Boa Subi Fechou Aqui dá pra usar a Levitação de boa, galera Ah, mano Sai daqui, velho O cara é chato Puts, mano Que cara é chato os caras Pô, mano Vai bater a tua mãe Toma aí, ó É, até passei direto, galera Bora Ó o cara também com a banana sorridente, galera Ó Ah, mano Era pra ir embora esse Cristiano Aldo A sorte é que a partida acabou Se não você ia ver Vamos lá, galera Vamos que vamos Olha só, hein Eu sou o único Zé Gotinha que sobrou aqui Até tinha o fake, né Que é aquele colorido Mas ele ficou lá pra trás Pera aí Ai, desculpa Desculpa, desculpa, desculpa Empurre, empurre Empurre, boa Eu não queria matar ele mesmo Agora vai Olha só Esse emote é muito top, galera Vamos lá Vamos lá Olha só Ui Ah, mano Esse cara aqui Tá tirando onda, mano Bora, bora, bora Galera, ó Uh Ah, para com isso, velho Mano Você vai ver agora, velho Agora eu vou matar esse cara também Quero nem saber Toma aí, ó Toma aí Fica aí, vai Sorte que travou minha rasteira Se não tivesse travado Você ia ver Tome Peguei o Patrick Estrela sem querer Bora Bora Bora, galera Bora, 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 bora Vamos pra cá Dá um abraço ele aqui, ó Não deu certo Bora Morreu o Cristiano lá Boa Eu falei que ele ia morrer Eu disse pra vocês Eu disse pra vocês, galera Ninguém mexe com o Zé Gotinha Vamos Bora Uh Eu pensei que a Gabibara ia dar um soco em mim Sorte minha que não deu Vamos Bora Bora, galera Dá um abraço nesse cara aqui Calma aí, peraí Ah, não vou dar abraço, não Não dá pra dar abraço Não dá pra dar abraço, não Vai se matar todo mundo Bora, galera Bora, 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 bora É a última vitória Glória Vamos lá, galera Passezinho hoje Chegou pra nós Um dia adiantado Do que era o combinado Vamos, galera Vamos, 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 vamos Volta, 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 volta Dá um abraço aí Ah, a banana deu errado aqui, mano Deu errado abraçar a banana, galera Pula Aê Boa Isso aí, meu parceiro Vai Sai, banana Achei a banana na minha frente, galera Que que é isso Vamos lá Dá pra zerar, hein Dá pra zerar, eu acho Ai, boa, banana Boa estrela Estrela, estrela É muita banana, galera É isso aí, galera É isso aí Tão jogando bem Tão jogando bem Opa, banana não Ainda tá fácil Tá bem fácil ainda Nossa, quase que eu fui pego na bomba Bora Ah, não Ativei sem querer Ok Ok Boa Passei Beleza Pula aqui Pula aqui Pula aqui E já era, galera Morreu mais dois É isso aí Boa Passei Usar rasteira, alguém? Usar rasteira Usar rasteira Usei Já que ninguém quis usar Eu usei, galera Vamos lá Tá ficando legal agora, hein Tá ficando legal Tá ficando divertido Vamos lá Vamos lá Isso aí Bora Aê, boa Rasteira aqui só pra garantir, né Que não vamos tomar espinha azada Nossa Que isso Voei sem querer Temos eu e a banana? Ih, galera Eu e a banana Beleza Beleza Vamos lá Vamos ver quem vai se dar melhor, então Isso aí Vamos ver, né A banana é meio traiçoeira Então eu não confio muito nela, não Uh, quase que eu não passei E ganhei, galera É isso aí É isso aí Novo passe chegou É com essa vitória Que eu vou me despedir de vocês Até o próximo vídeo de hoje E tchau Sopa de macaco Sopa Sopa de macaco Sopa de macaco Sopa de macaco Sopa de macaco Sopa de macaco